Beleza aí? Pronto pra mais um videogame? E aí? Todo mundo pronto aqui também? É? E você aí, tá preparado? Você já chegou aqui no videogame prontíssimo pra mais uma competição? Então prepare-se porque vem aí malhação pra galera! Quero ver a torcida mais animada do Brasil pegando fogo que hoje é quarta-feira, dia de muitos pontos, dia de cantar aqui também. E aí a final de contas 2006 chegou com tudo pra gente aqui no videogame, no video show. Então vambora porque nós vamos receber Marco Antônio Gimenez, o Urubu, Joana Balaguer, Jaque, Thiago Rodrigues, Bernardo e Fernanda Vasconcelos, Betina. Bom, vocês ontem terminaram com uma alegria, com uma felicidade com 150 pontos. Pois é, a gente virou o jogo, eu já esperava por isso. Tudo muda no final. É verdade. Porque o Thiago é bicampeão, né? Exatamente. O programa... A gente comprou esse jogo aí. É verdade, esse programa. Agora eles estão entrando num clima de vilão aqui, né? Estão com umas vilanices aqui, fazendo ameaça e tal. Pois é. Agora a gente tá falando assim, brincando, mas acho que muita gente confunde na rua. Confunde. Às vezes as pessoas vêm e cobram, mas tá fazendo muita maldade com a Betina. Eu falei, eu não, a Jaque. Fala muito autores, aí elas ficam... Mentira, Joana, fala a verdade. Ah, é... Aí, e não, e elas vêm assim bravas. É, mas já aconteceu alguma coisa meio constrangedora com os de vocês, assim? Tipo, enfim, meio pesado. Não, não. Acho que tem gente que falar pra mim assim, aí, quer que a gente vá lá juntar o Urugu? A gente pode bater nele. Até eu acho que eu também tenho um pesado que fala assim, ah, é isso mesmo, cara. Aquele cara... Aquele mané do Bernardo. Já me falaram. Aquele mané do Bernardo. Bom, a minha avó não gosta muito do Marcontane. Eu faço tudo pra ela. Fó, é novela, ele é muito antipodologia. Aí não adianta. Eu sou amiguista. Mas eu acho que era só conta do seu porteiro que o Marco foi na sua casa. Pois é, o Marcontane foi na minha casa um dia, e aí o porteiro interfonou tudo ressabiado, né? Ó, seu Tiago, o Urubu tá aqui embaixo e vai subir. Falei, ó, pode mandar subir. Se a Betina chegar e não deixar ela subir, aaaah. Barra, Betina. Barra, Betina, que absurda. Agora, a Jaque, ela, sei se ela é vilão ou se ela é meio estimulada mesmo, meio maluca. Não. Meio maluca. É, mas maluquice, assim, tipo, é meio influenciável, né? Não, mas a Jaque é boa, ela tem um bom coração, tá aqui na casa dela. Ah, sim. Mas ela gosta muito do Bernardo e também acho que influenciável. O Urubu é pesado. O Urubu fez a cabeça da Jaque, sabendo que ela poderia ser uma grande aliada dele. Ele foi pesado. Ele fez a cabeça da Jaque e pegou o outro, né? É isso. Aí ela foi empurrada. Olha a gente aqui de candinha discutindo a vida das pessoas, de balhaçã. O Urubu, o Urubu, o Urubu. Vamos jogar, vamos ver se vocês viram esse jogo agora. Aqui, bom. Vamos cantar também. Vamos lá. Chegou a hora do Antena Paranoica, as nossas quatro palavrinhas que nós temos aqui no nosso telão, quem, ei, an e ruba. Essas quatro palavrinhas, vocês vão escolher uma. Duas delas têm música pra vocês cantarem. É uma vantagem escolher as que têm música porque vocês acabam ganhando mais pontos, né? Cantou direito aqui, ganha 20 pontos. No caso, a Joana e o Marco Antônio estão precisando desses pontos. É, Rolto. Vamos lá. Prontos aí? Qual que vocês escolhem? Ei. 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 Marco e Joana. Ei. E vamos ouvir um sucesso do Paradão da Bruxa Queca. Ah, o que que a Bruxa Queca tá aprontando ali? O que que ela tá cantando, gente? Tá parodiando o quê? A, o Banacan. B, sou louco por ti, América. C, me chama que eu vou. Ou D, dançando lambada. A, B, C ou D. O que que ela tá parodiando? É, sou louco por ti, América. A, B. B, B de bola, é. Sou louco por ti, América. Será? Com aquelas maracas na mão? Pode ser, né? Vamos ver. Sou louco por ti, América. 20 pontos, 100 a 150. E agora, se vocês cantarem direitinho, tem a música aqui. Agora canta. Vocês ganham mais de 20 pontos. E vão pra academia. Vamos ver. Joana, Marco. Prontos aí? Música mais boa. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, amor. Vamos lá. Aqui dá algodão, hein, por favor? Algodão? Marca. Sou louco por ti, amores. Criou algodão. Eu tomo colores, lá espuma, na canção latino-américa. E eu te olho com uma bandeira. E eu te olho com uma bandeira. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, amores. Sou louco por ti, amores. Sou louco por ti, amores. Sorriso de baixo, subvens. Os dias, os cantões do medo. O corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas. Como se chama amante, desse país sem nome. O corpo cheio de estrelas, o corpo de estrelas. E eu vou conhecer lá. Ok. O corpo de conhecê-la. Tá ótimo. Sou louco por ti, amores. Ah, Joana, só na sainha, ó. Eu acho que eu já vi bem parada, meu. É, você veio preparada, veio estilo, estilo América. Agora, a verdade é que, de acordo com o nosso regulamento, vocês ganham apenas 10 pontos. E não vão pra cadeia. Não foi essa beleza toda, não. Vocês sentaram, mas não foi tudo. 110 a 150, Fernandinho e Tiago. O que vocês escolhem? Hã? 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 Zeca Pagodinho interpreta o tema da abertura da novela O Cravo e a Rosa. Jura? Jura. Que que é isso, gente? Não era o Zeca Pagodinho mesmo, né? Mas quem era essa voz? A, Rosane Goffman. B, Arleque Salles. C, Regina Maria Dourado. Ou D, Jussara Freire. Ó, a Rosane Goffman tem quase certeza que não é. A Arleque Salles também tem quase certeza absoluta que não é. A Regina Maria Dourado, pode... É, eu acho que é ela, porque eu não tô me recordando da fisionomia dela. É a C ou a D? Hoje, Jussara Freire, o que que você acha? C. C? Valendo 20 pontos a C. Vamos ver. O chute. Show. Muito bem, e agora? 170 a 110, será que vocês vão pra academia? Será que vocês vão cantar? Nós vamos. Será que vocês são bons no Pagodinho? Vamos ver se vocês são bons no Pagodinho, hein? Letrinha vai, vai. É, samba aí. Jura, 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 pelo Senhor, jura, pela imagem da Santa Cruz, O Redentor pra ter valor a tua jura, 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 de coração. Canta, Fernanda. Eu tô cantando. Aí então, da arte eu e em. O beijo puro da Catedral do Amor. Sinadinho, sinadinho. Um beijo aos teus. Vai. Beijo aos teus. Para fugirmos das aflições da dor. Agora. Muito bem, ok Segundo os nossos jurados, eles vão para a academia Impressionante, estão disparando nesse placar 190, 110 Joana e Marco Antônio, vocês mais uma vez Quem ou Kuma? Vai, Joana Kuma Kuma Vejam como é o carinho do público para com os ídolos da TV Kuma? E os porteiros, João? A. Prepare-se para apanhar, Patique B. Assassino, seus dias estão contados C. Canária, você não vale nada D. Já chamei a polícia, seu pilantra A. B. Seu Deus, o que estava escrito, coitado, no papelzinho? B. Assassino, seus dias estão contados Será? Coitado B. 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 B de bola B. B de bola, vamos ver Eu... O que é um minuto para vocês? 130, 190 E sobrou quem? Para Fernando e para o Thiago Olha que coisa mais linda, mais cheia de graxa Pintando na nossa antena paranoica É o mecânico Pascoal da novela Belíssima Quem? Esse não é o mecânico, não, não, não Não é o Reinaldo Janekini Quem é esse mecânico misterioso? A. Viviane Pasmanter B. Débora Bloch C. Regina Casel D. Denise Traga É a Débora Bloch A B Débora Bloch? É, eu acho Será? Letra B? Posso estar redondamente na hora Letra B eu não concorda não, mas vamos ver Letra B O Balacho Muito bem 210 a 130 Vamos para a prova da plateia Mas antes, dica de cinema para você Dica de cinema, mais uma vez Didi, o caçador de tesouros Você que quer ir com a sua família Você que quer levar seu irmão, sua irmã Você quer ir com seu filho, com a sua filha Vocês não podem perder esse sucesso Já está em cartaz É uma comédia Didi, o caçador de tesouros Se você ainda não viu Corre lá para assistir Uma história cheia de estéreo Aventura, fantasmas Um tesouro que só alguém de coração puro Poderá encontrar Quem será esse herói que tem coração puro, hein? Então vamos rodar um pouquinho Para ficar com água na boca E correr no cinema Muito bem Então não perca o Didi Que ele está lá na telona Esperando você, tá? E aqui eu estou esperando Dois meninos Para brincar com a gente Vai, o Juan Juan, os meninos Mostra o Juan Juan, vem pra cá, Juan E vocês, quem? Fernando e Thiago, quem? Jazu Jazu, você E todo mundo de ouro no muro Da múltipla escolha E no telão também, claro Muito bem, vamos combinar uma coisa Que fichação é um negócio feio demais, né? Muito feio Feio Sujo 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 Sujas ruas e tal Olha as Malhação Malhação tem essa Eu acho que, na verdade, a Malhação sempre levanta alguns temas e fala sobre coisas super importantes, né? Até pro universo dos jovens e tal E é legal pra lembrar, pra antenar a pessoa que às vezes ela acha que tá fazendo uma coisa muito bacana e não é tão bacana assim E é horrível, né? Só que aqui nós temos os nossos grafiteiros Vocês vão pichar, mas vão pichar o nosso muro do videogame com as tintas aqui Na verdade vocês vão fazer um trabalho, uma arte que vocês quiserem Vocês podem fazer uma pintura, vocês podem fazer uma poesia, fazer um desenho, enfim Vocês vão fazer um trabalho aí no nosso muro do videogame, tá bom? Em um minuto, quem fizer o melhor trabalho vai ser o vencedor que vai ganhar uns 20 pontos Concentra e vai! Vai lá! Mães e artistas Vambora! Vai pichando aí o muro Vamos lá, tem uma coisa bem legal Pode fazer um desenho, uma pintura, escrever uma poesia, fazer um desenho Enfim, o que vocês quiserem Ah! O cara é pichador, né? Tá com medo, esse desenho Ele tá tranquilão, tá tranquilão lá Vamos lá, uma coisa bonita Uma coisa bonita, você tem um minuto, já foram 30 segundos Vambora, mistura as cores Ah, usa outras cores, seja criativo Vai com dois sprays na mão, cara, tira Tira o... Olha! Gente só! Vai com dois sprays na mão, vambora Pega dois, vai com dois de uma vez só, cara Vamos lá, faltando 10 segundos Faltando 10 segundos 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, brother Vamos lá, outra cor Aí, bota um dourado aí, cara Verde, sei lá, dá uma zoada aí Vai, vai, no lugar onde tá branco, onde tá branco, onde tá branco Viu o sentido aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Parou, 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 parou Que isso? Ah, o nosso colega aqui fez uma coisa singela Ele fez um céu com pássaros É, natureza É, natureza Natureza, é natural Natureza, com flores Boa, boa, boa Com sol, com céu Bonito Boa, boa Distração da natureza É uau, é urubu E aqui você fez o quê? Grafite, só que não deu pra terminar Completo É abstrato, é abstrato É uma coisa abstrata É, isso aí é modernismo Trabalho abstrato É, modernismo Tá bonito também Boa Os dois tão bacanas Mas, pela ideia, pela poesia, 20 pontos para o colega Uau, uau, uau E com pessoa do fama ceder pra você Não, 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 não Obrigada Queremos reivindicar Valeu, parabéns 20 pontos para A arte, a coisa que eu fiz na nossa Joana Balaguerra e Marcos Antônio de Meres Corro 150, 210, amanhã, quinta-feira, retrato novo Não, 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 não